O nome da nossa historinha de hoje é time da Mônica vs time da Luna Mas antes de começar, dê o seu joinha e se inscreva em nosso canal Obrigada, agora vamos lá Olá menino do Toy Kids A Luna desafiou a Mônica para uma partida de futebol Para poder ver quem é a Luna Você é a Lelona, que vai fazer parte do seu time No meu time tem os melhores jogadores do mundo Tem o Ceboludo, que vai ser o goleiro do nosso time Tem a Maluna, que é uma das melhores jogadoras que eu conheço Ah, e tem também o Pintinho Fredinho, que é também um excelente jogador O nosso time é o melhor e com certeza vai vencer Mas é claro que não, Luna O meu time que vai ganhar Pois o Cebolinha, que é o melhor goleiro que eu conheço Tem também o Cascão, que não fica para trás E não menos importante, tem o Pintinho Amarelinho, que é muito veloz É verdade, Mônica O nosso time é muito melhor do que o da Luna Mas é clássico, né, Luna? Calminha, turminha Só vamos saber quem é o melhor time Depois é assim Vamos fazer a dança de pênalti Cada time tem direito a três chutes Quem fizer o chute ganha Vamos começar O goleiro do time da Luna é o Ceboludo O primeiro a chutar vai ser a Mônica Vamos lá, Mônica Faça um gol Eu vou fazer um gol, com certeza Vocês vão ver Gol da Mônica Oba, eu fiz um gol Eu não falei Parabéns, Mônica Seu time está na frente Agora vamos para o próximo participante O Cebolinha vai defender o time da Mônica E quem vai juntar no time da Luna Vai ser o Pintinho Pretinho